Olá galera, tudo bem com vocês? Desculpem, ontem eu esqueci de gravar vídeo, não é que eu esqueci. Na verdade, nós estamos um pouco com uma escassez de assuntos, por causa que hoje não tem SIGI. E também não tinha GVG ontem, tinha Arena, mas eu esqueci de gravar Arena, na real eu dormi. Não enquanto fazia, mas eu nem cheguei a fazer. Então o tema de hoje vai ser sobre a SIGI, né? Que como não está termo, está ocorrendo um torneio nesse fato momento. Eu gostaria de falar o que estou falando do sistema de SIGI atualmente. Enquanto a gente estiver conversando sobre isso, eu decidi que vou gravar minha GVG. Porque assim a gente pelo menos consegue conversando falando de um outro assunto, né? Certinho. No momento, cara, se a gente parar pra pensar nos últimos 6 meses, 9 meses. Você vê que a Contuance nerfou muito boneco de SIGI. Exemplo, o Kamun, ele dava 24% de Leader de Speed, passou a dar 19%, Universal. Você vê o Fook, que arregaçaram com o escalonamento dele de HP. Ele dá, tipo, metade menos do dano. Um bagulho bem, assim, insano. Quase inviável, você não vê mais defesa de Fook, exatamente por isso, né? Nerfaram também o Vigor, aumentaram o cooldown. Então, nem sei se Lulu chegou a tomar nerf, não lembro. Mas, Lulu não importa muito. É, Lulu tomou um nerf, sim, verdade, no cooldown da segunda skill. Mas ainda tá um monstro insuportável pro ataque, tipo assim, tá muito forte. O que vale a pena você ter vários dupes aí dele. E nessa nerfação inteira, o que aconteceu que vocês repararam? Não sei, talvez... Eu não sei o nível de que me assiste, né? Deve ser bem variado. Mas se você pegar nas guilds, assim, eu diria... G2 pra cima, G3, você vai ver que a gente tá tendo uma regressão de meta. Por causa que... O que que tá voltando a aparecer nas defesas? Teomars, cara. Teomars, que sempre foi um monstro lá muito apagado por outros, né? Assim, porque começou a ter muita opção melhor. Aí, Contiwas foi nerfando tudo. Junto com o nerf também veio, tipo, a Contiwas... Não é culpa da Contiwas em si, mas diria que com o tempo... A galera foi conseguindo pegar muito mais ataque, né? Muito mais variedade. Então, acabou que muita defesa meio que parou de funcionar. Mistura de nerf na defesa com mistura de... A galera ficando mais forte naturalmente. Aí, a gente chegou num tempo agora. A gente chegou num período. Que... Não existe mais defesa boa, cara. Basicamente é isso. Todas as guilds com top winrate que você conhece... Elas vão ter uma winrate de, tipo, 93%. Isso, diria, generalizado. Não é nenhuma coisa de... Nenhuma coisa específica. Muita gente... Deixa eu ver o que eu vou pegar aqui embaixo. Ah, dá pra pegar a Stima aqui embaixo, né? Ah, não. Hum... É que eu tô meio pensando. Acho que eu vou com um jardineiro aqui embaixo e depois a gente deixa no alto. É, dano. Isso vai ser mesmo. Voltando ao assunto. Ah, então você vê que as guilds estão com uma winrate muito alta. Tipo, acima de 90%. Mas isso é saudável pro jogo? Fica aí, tipo, um questionamento. O que eu acho é o seguinte, cara. Quando o winrate passa de 97%, passa de... Digamos assim, pra cima de 85%. Tô só olhando o HP da minha Riley ali. Vai ter tanto bem. Eu acho que não vai morrer ainda. Significa não que a defesa tá funcionando, mas que o cara tá meio que perdendo, por causa de uma RNG ali, ou por causa que ele tá, tipo, jogando errado mesmo. Olha porque o Silence não canteira aí a Riley, velho. Ela pode dizer isso que o mesmo assim. Aí acontece isso, né, cara? Tipo... O cara que tá no ataque, ele perde só por RNG. Ou ele perde porque ele fez alguma, tipo, burrice bem grande mesmo. Então não é nem por mérito mais da defesa. Aí você vê a situação de todo mundo com 95%. Sem contar outros atores, né? Muito tempo passou, galera, tudo tem counter. Então eu acho que, na minha opinião, pra arrumar esse negócio de Siege hoje... Só se você der um rework total em Siege, tipo... A minha sugestão pessoal seria... Você tá ligado quando a Contiúas fez aquele sistema de torres especiais que... Não pode estar um monstro, ou tem tal condição e tal? Então, até que a ideia foi boa, mas eu acho que a execução... Deixou... É, deixou muito a vida dele ainda, na minha opinião. Eu vou começar matando... O Busa mesmo. Por causa que é ele que... Dá sustento. Matou ele e acabou a gameplay aqui do outro time. Então... Eu acho que o sistema de sugestão, assim, ele é bom. Quer dizer, sugestão não. O sistema de guild lá, de defesa, é legal. O problema mais está em realmente... Que você pode usar poucas vezes. E se vocês pararem pra reparar no torneio... As guilds usam... Esse negócio mais pra... Farmar ponto. Por que farmar ponto? Porque não sei se vocês sabem, né? Mas a torre especial, enquanto ela estiver viva... A guild que tem essa torre... Ela vai ganhar lá pontos a mais. Enquanto ela está viva. Então, o que ela faz? Ela espera uma torre na backline dela ser atacada. Eles pegam a torre de volta. Aí, quando eles pegam a torre... Eles colocam a torre especial lá atrás. Não na frente. Lá atrás. Pra poder formar empares. Exemplo, a guild vai lá ficar ticando os pontos. Aí você vai, tipo, ganhando. Acho que não lembro quantos pontos a mais. Mas é assim que as guilds tops usam. Eu acho que não era a intenção dos caras... Quando fizeram a torre especial... Ter uma situação de... Usar defensivamente. Era pra ser alguma coisa ofensiva. Pra, tipo, incentivar uma variedade. A defesa ali e tal. Só vou matar esse uso e botar no alto. Porque... Esse time aqui ganha no alto bem de boa. O maior counter... Não sei se vocês sabem. Mas o maior counter de... De... Kink, né? Kink. Free to play. É o Windy mesmo. Porque não existe situação que o Windy perde... Pra um... Kaki. Single target. Por causa desse escudo, ó. Só se ele... Tipo assim, né? Vamos até aproveitando e falando no assunto, né? Porque... Só pra falar pra vocês. O Kink de Despair. Ele serve pra counter a... Times que reduzem barra, como a Loren. O maior counter de Loren é o Kink de Despair. Agora um Kink de Violent. Ele é bom por causa que, né? O dano dele mata, por exemplo. Dá um Death Break ali. Proca e mata. Então é pra isso que serve. Os dois são bons. Só depende contra o que você usar, basicamente. Certinho? Bom. Voltando então pra falar. Eu acho que então devia ter um rework exemplo nesse negócio de torre especial. Na minha opinião, o que deveria acontecer é... Eles deviam dar mais torres especiais. E não devia ser só limitado ao torneio. Podia ser pra toda a SIG. Assim você poderia colocar condições... Vou botar no ato, já dano-se. Assim você poderia botar condições que nem na Toa Hell. Na Toa Hell, tipo assim, tem aquelas coisas... Ah, se você atacasse, toma, sei lá, 3k de dano. Ah, nesse andar o efeito benéfico não funciona. Cura não funciona. Eu acho que poderia adicionar, tipo assim, melhor pra defesa. Sem contar que incentivaria um pouco mais criatividade no ataque, né? Convenhamos também. Então, daqui a pouco eu vou até mostrar o mapa de SIG, né? Como é que estão as defesas, o que que estão usando aqui. Mas, tá uma situação bem difícil, cara. Eu acho que não resolve mais o balance patch. Por exemplo, se você pegar... Ah, vamos bufar vários monstros de SIG de defesa. Não. Não é uma situação mais que vai funcionar. Por causa que eu diria que tá tarde demais, basicamente, pra esta ação. E agora, pra resolver isso, só dando um rework mesmo. Nossa, eu peguei esse ataque demora, cara, pra ganhar, viu? Pelo amor de Deus. A gente vai usar ele, mas só que depois, pelo menos, outra defesa não tem sustento. Esse tipo de simples é bem mais fácil. Terminando esse ataque aqui, vamos dar uma olhadinha na SIG, como é que tá? Vamos pegar uma SIG aleatória. Porque esse negócio de torre repetida, vocês já estão acostumados. Isso existe desde sempre, né? Vamos pegar aqui. O que que estão usando? 2, 5 estrelas. Não, 4 estrelas. Olha, estão tentando alguma coisa nova. Mas você acha que isso aqui vai funcionar? Eu acho difícil. Vamos ver como é que tá o winrate. Ó, tá vendo, cara? Ó, o winrate aqui, ó. Então, 5... Uma só vitória. Sei lá, em 25 ataques, entendeu? Tudo bem que a defesa não é aquelas coisas mais fortes, né? Mas se você parar pra ver as defesas das guilds aqui, ó. Tá um negócio bem bizarro, né? Ninguém ganha mais no ataque, basicamente. Ninguém perde no ataque. Só uma situação ou outra ali, quando tem algum light dark, né? É já um bom exemplo de quando a defesa pode brilhar um pouco mais. Mas tá... Cara, nem light dark mais hoje em dia pode... Acho que tá resolvendo tanto assim. Porque a galera fez tanto counter que... Não tem mais como. Aqui... Eu não gosto muito da ideia de atacar... Porque... Assis de buff de ataque, né? Meio perigoso. E aqui, dane-se. É gel de nir, nir. Esse geraldão da massa. Opa, porcaria. E agora? Quem que eu entendi vai usar no time de cima? Vou pensar um pouquinho e já volto, peraí. Bom, voltamos aqui. Eu resolvi que eu vou usar o Tessarion mesmo no primeiro ataque. Quem tá sem runa? Ah, é a Melia. Porque a Melia é essa daqui que eu uso. Ok. Não sou muito fã desse ataque do Tessarion nesse primeiro time. Por causa que... A res lead dele praticamente é inútil aqui. A res dele é inútil. Já que a minha Riley já tem 100% de res. Camilla não vai usar. Então fica um negócio meio zoado. É mais, tipo... Nhê. Vai isso aqui mesmo. Ok. Perna já morreu por causa do Belivion. Camilla tanca. Bem safe. Vai dar um crítico. KKKK. Ela dá se dá clínice. Camilla tá muito boa, aliás. Viu, galera? Se vocês terem uma Camilla, dêem uma fãs pra ela. Una ela com amor e carinho, porque ela paga, viu? Ela tanca bem, ó. Ela dá clínice nela. Ela realiza seu time. Com suporte muito bonitinho ela. Adoro a minha Camilla. E quem fala mal dela é porque não sabe runar. Mas então... Eu acho que então tá um problema meio assim. Porque se você parar pra pensar no Summoner Wars em geral... É um jogo que... Ele cada vez menos... Ele... Tipo assim... Não te dá frustrações. Se você tem uma winrate muito alta no jogo em geral... Você não fica frustrado. A única área que o jogo realmente não liga pro seu emocional... Eu diria que em RTA. Porque mesmo você sendo o melhor player possível em RTA... Você vai ter um winrate de no máximo, digamos... Acho que uns 70%. Foi o maior que eu já vi. Se você for um player muito, muito bom... G3... Tipo, fodão... Você vai ter uma winrate de uns 65%. Se você for um player comum... Você vai ter em torno de 60% a 55%. A gente tá diminuindo, né? Só pra vocês terem uma noção. Ai, ai. Como é bom atacar de Geraldão. Gildinir. Eu chamo ele. Então, galera. Porque só na RTA que você vai ter um winrate muito baixo. Tipo, de 60... 60% a 55%. Vamos considerar pessoa comum. É muito baixa a situação. E eu acho que Cisge poderia ser um pouco mais difícil. Pelo menos pra defesa. Porque... Tá difícil, viu? A gente tá em um período... Agora minha guild, tipo... Tá pensando ainda no que vai usar, entendeu? Ela não tá decidida ainda. E a situação triste é essa. Porque não tem muito o que usar, né? A gente sabe que nada do que usar vai muito importar. A Cisge vai ser ganhando os detalhes mesmo. E vai ser difícil. Por causa que, né? As duas guilds vão ter uma winrate de 90 e tantos por cento. Acima. Aí vai sobrar... Uma coisa... Não mais de mérito. Porque é difícil, cara. É muitos detalhezinhos pra ganhar, sabe? Então, uma sugestão é que as torres especiais puderem ser mais frequentes. E os bônus puderem ser mais amplos. Por exemplo, você escolher que monstro é banido. Porque tem monstros que são totalmente tóxicos pra defesa. Que nem o Wind. O Wind é muito tóxico pra defesa. Porque eu diria que o Wind basicamente foi o que enterrou o Carcano. O Wind é um counter ferrado assim pra Carcano em geral. O Wind é muito forte contra Carcano. Mas tem outros também, que nem o Tractor. Faz muita defesa ser ruim. Luxem. Eu nem cheguei a falar de Luxem. Porque eu acho que o monstro mais tóxico do jogo em geral eu diria que é o Luxem, né? Porque o Luxem faz a maioria das defesas ser praticamente inviável, cara. Essa é a realidade. Ai, ai. Só acabando isso aqui. Essa defesinha aqui. Acho que eu nem vi se eu ia perder HP. Deixa eu só ficar batendo assim enquanto ataque. Porque não tem mais como perder isso aqui. Senão meu time começa a ficar bufando, dando de forma. Fazendo pirueta. Não precisa mais disso. Só bater que eu já ganho. Ai, certinho. Agora pera um pouquinho. Deixa eu ver quem que eu ia pegar de último. Acho que era esse aqui mesmo. Não, não era. Eu lembro que eu ia... Eu queria mostrar alguma coisa, velho. Algum time que eu queria mostrar pra vocês. Era esse aqui? Acho que era esse aqui. Principalmente a parte de cima aqui, né? Porque... Ah, não. Mas esse time eu já mostrei pra vocês uma outra vez. Mas, cara. Deixa eu te contar que eu já perdi com esse time aqui. Por causa que a Savannah acertou um defense break no meu Douglas. E ela tem que ter... Tipo assim... Pra ela acertar o defense break, o ataque dela tem que estar, tipo, bem perto. Douglas pra não dar glancing, tá? Olha isso. Que triste. Tomou um glancing com... Quer dizer, tomou um defense break com tudo isso de ataque. Ou seja, ela não deu glancing nele. É a vida. Aqui eu vou usar o Wind... Wind de tanque. Eu tenho o Wind de dano e o Wind de tanque. Isso aqui é o Wind de tanque. E o Wind de dano que eu uso com o Geodinir. Ali embaixo. E é. Tudo bem. Vamos lá. Mas eu não acho que vai acontecer. O que eu acho que vai acontecer no final das contas... É... Eu acho que o Contioso em algum momento ela vai perceber... Que, tipo... As defesas estão bem defajadas mesmo. Tipo, tá uma situação bem feia. Mas eu não sei se a situação vai resolver. Acho que é muito... É acreditar demais, velho. Que isso. A Fernanda já foi de Vasco ali. Uau. Correu até bem rápido. Nossa, é uma Juno de Violent. Incrível. Ai, ai. Próximo balance patch, então. Se a gente for trocando assunto... Eu acho que, tipo assim... Faz tempo que não tem um... Um upgrade... Um upgrade... É... Um update muito grande no Summoner Wars. Eu acho que tá faltando algum upgrade de... De GVG, principalmente. Eu não vou nem falar a Sigi, porque... Se a Sigi, naquele meme... É a criança que tá se afogando... A GVG é aquele maluco que tá, tipo assim... Debaixo do oceano na cadeira já. Porque... Acho que ninguém mais lembra que tem Sigi. É só pra farmar mesmo. Isso, quer dizer... GVG. GVG é só pra farmar. Sigi... Ainda... Ainda tem torneio, né? Que fizeram e tal. Ano passado, ano retrasado. Por aí. Até tem as recompensinhas, né? De Sigi e tal. Bonitinhas. E... Se vocês quiserem notar... Eu acho que a próxima família que vai ser buffada... Vai ser do Apple Master. Porque... Se eu não me engano... A família dos Apple Master fica mais fraca do jogo no momento. Eu acho difícil ter alguma família mais fraca aqui. Vou matar ela. O Dominique ali, tá vendo? Eu achei, tipo assim... Ele tem potencial, mas... Pra mim ele tomou Power Creep, tipo do Royade. Que é um 4 estrelas. Aí não tem como, cara. Você vai fazer esse mob aqui. Eu tenho ele na história de Max Kill. Tentei usar. Não gostei do dano dele. Tipo, faltou coisas ainda. Pra mim ele tomou Power Creep de um mob... Literalmente isso. Tomou Power Creep de um mob 4 estrelas na segunda week. Mas no vídeo não é sobre... O próximo balance patch. É sobre Sigi mesmo. Que eu acho que vai... Que é o problema. Eu acho que... Solução... Seria poder... Usar as torres especiais de maneira mais ofensiva e não defensiva. Pra incentivar uma variedade maior. Eu não sei se, por exemplo... Uma tática de você... Limitar. Quantas torres você pode fazer igual. E ajudar. Porque isso ajuda o ataque, né? Defesa não ajuda nada. Quem precisa de ajuda, na minha opinião, é a defesa. Porque certas defesas aí... Então... Certas guilds não tem mais o que fazer. Porque... Qualquer defesa que você pensar hoje em dia vai ter um bilhão de counter. Porque todo mundo tá muito pronto. Então... Pra isso, pra mim, é só fazer um rework no sistema. Na e-mall. Tá vendo o que eu falei pra vocês agora há pouco? Olha... Olha onde tá a fucking torre especial. Olha, olha. Olha, olha. Tá na backline dos malucos aqui. Os caras não colocam na frente. E pra mim, isso não era a ideia de quando eles fizeram esse negócio de torre, ok? Então a gente vai ficando por aqui. Foi mais um desabafo hoje de Sigi. Porque... A minha guild daqui a pouco, ela vai... Entrar na torneia semana que vem. E a gente... Tipo... Não vou falar que a gente não sabe. A gente tem umas ideias, mas... É o que eu falei pra vocês. Vai ganhar a guild que... Tipo assim... Perder um ataque a menos. Entendeu? Não tem mais aquela... Pra mim, isso não é saudável no jogo em si. Mas a minha opinião também é de cara que tá em guild lá em cima. Não sei lá embaixo. Se faz muita diferença ou não, ok? Vamos ficando por aqui. Obrigado aí, galera. E até mais. E até mais.